E aí, Rio de Janeiro Vem Tô pelo Rio de nove zero Pode se arrumar que eu te espero Signo de tudo que eu quero Deus perdoa todos, errou Tô fã Amo me, Pedro Espelho Sou vaí doze óbvio O meu dedo do meio É o meu amor próprio Pro autotraçante Estar comanda por as estrelas mais brilhantes Diz que vem Diz que a vida é curta Diz que me ama bem Vem tirar minha blusa Parolando a cidade Vivo Minha verdade é que nós é a mágica Coração tá em paz A pé do baseado Me chama de lindo Nunca tô ocupado Mas sempre tô produzindo Na tua pavida e rindo Meu jeito acelerado Te vai botar o sinto Não vivo pra agradar Sou iluminado Quem pode me tirar Tudo foi só quem me deu Só Deus Tô pelo e o de nove zero Digno de tudo que eu quero Deus perdoa, 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 Deus Tô pelo Rio de Nave Zero Pode se arrumar que eu te espero Digno de tudo que eu quero Tô pelo Rio de Nave Zero Tô pelo Rio de Nave Zero Digno de tudo que eu quero Tô pelo Rio de Nave Zero Pode se arrumar que eu te espero Digno de tudo que eu quero Deus perdoa todos os erros Deus perdoa todos os erros Deus perdoa todos os erros Muito obrigado, Judense Obrigado, Rio de Janeiro Deus perdoa Deus perdoa todos os erros